Olá pessoal, 3 de fevereiro de 2022 e hoje é o meu aniversário, 45 anos e neste vídeo vou mostrar para vocês um pouquinho aqui a praia, na Praia Grande, como é que está esse dia e tenho dois convites para vocês, dois. Todo meu aniversário eu tenho feito um aniversário solidário para ajudar as pessoas que precisam, então é o seguinte, você vai poder ajudar a Thaís, quem lembra da Thaís, a gente já ajudou ela no passado e ela está precisando de mais ajuda, olha esse vídeo que ela gravou lá no ano passado. Olá pessoal, tudo bem? É a Thaís. Oi pessoal, tudo bem? Muito bem, ela pediu nossa ajuda e a gente vai ajudar porque sua família é uma família muito esforçada e precisa de ajuda, então a gente conseguiu para ela essa cadeira de roda que ela precisava, vocês viram que ela estava em uma cadeira de roda, porém não era uma cadeira de roda adaptada para ela e a gente conseguiu uma cadeira de roda para ela todos nós no ano passado, só que ela precisa de adaptações, veja a cadeira que a gente conseguiu para ela, essa é a cadeira que ela conseguiu do trabalho que a gente fez no ano passado. Então você veja que é uma cadeira especial, porém não tem as adaptações e ela precisa de adaptações para que a Thaís consiga ficar com os seus membros do corpo mais aconchegante e melhor adaptado, então precisa de adaptações. Então se você puder ajudá-la, eu vou ficar muito feliz, eu sei que também você vai ficar feliz e ela também. Então para comprar essas peças a gente está arrecadando aí quem puder ajudar, gente, Pix a partir do valor que você puder, o valor que você puder, todo mundo que assistiu esse vídeo mandar um pouquinho, a gente vai conseguir as peças. Na descrição do vídeo tem aí todas as peças das ordens e as adaptações que precisa da cadeira de roda, está na descrição do vídeo e você manda o valor que você puder, que você quiser. Então manda o Pix direto para a conta da mãe dela e depois você me manda um comprovante, se você puder mandar o comprovante quiser, se não quiser não tem problema, porque assim eu vou controlando com ela quantas de valor conseguiu para falar, conseguimos a meta, conseguimos as peças. Então é um convite especial para você que quiser colaborar, não fique acanhado, não fique preocupado, se você não puder e se você puder seria muito bem-vindo e se você puder conhecer alguém que possa ajudar também será bem-vindo. O outro convite é o seguinte, no meu aniversário vou fazer uma confraternização com os nossos seguidores, os nossos inscritos. Então se você quiser participar, vai ser sábado, 5h30, manda o WhatsApp, o meu WhatsApp está aí na descrição, está aí o meu WhatsApp. É só você mandar uma confirmação, Carlos, eu vou participar do seu aniversário, tá? E aí eu te dou um ok e te passo o endereço direitinho da nossa festa, tá bom? Então, muitíssimo obrigado por tudo, gente, que vocês tenham carinho pelo nosso trabalho, pela nossa Praia Grande e se quiser ajudar alguém, se quiser participar da nossa festa, manda um WhatsApp para mim aí, tá bom? Vamos ver um pouquinho da praia aqui, valeu! Muito bom, Praia da Oceana, esse dia 3 de fevereiro e os tratores estão ainda aí, ó, pegando alguns lixos que ficaram pela praia, todos os dias ou à noite ou de manhã eles fazem aí a limpeza em toda a praia. Se tiver sujeira, eles estão passando aí e muitas vezes nem tem sujeira e eles passam também para ver se tem alguma coisa e dar uma melhorada ainda mais. Bom, quinta-feira deste jeito, praia está cedo, tá, gente? Sete e pouquinho da manhã, deve ser umas sete e dez agora aproximadamente. E é assim que está a praia amanhece, um sol incrível, pouquíssimas ondas, ótimo para os pescadores que já estão lá, dá pra ver daqui, os pescadores que estão lá pegando o pescado deles lá, puxando as redes, as redes para fazer esse pescado. Quem não sabe como é que funciona, tem um vídeo no meu canal mostrando a pesca do pessoal aí, como é que funciona. Então, assista aí, no meu canal tem um vídeo da pesca, como é que funciona aqui na Praia Grande. E também tem um outro vídeo falando da história, né? Como é que começou e é bem bacana a história do mercado do peixe, é muito legal, tá? Então vamos dar um passeio aqui hoje, comecei aqui na Praia do Oceano, bem aqui ao lado da estátua de Netuno, tá? É um dos principais pontos turísticos da cidade, aqui é onde tem a feirinha de artesanato ali na próxima quadra, a Avenida Dom Pedro é bem aqui, a feirinha. O totem aqui da Oceano, bem bacana, a gente vai passar pra vocês verem melhor, pra vocês verem fazer um print, tá? E é isso, vamos dar uma volta aí pra gente ver como é que tá esse clima aqui na Praia Grande, que tá muito lindo, muito sol. Bom dia, tudo bem? Bora lá então ver aqui de frente o Netuno e o totem da Oceano. Lembrando que você não conhece esses totens aqui, ó, amo o PG e o nome do bairro, tem em todos os bairros, em todas as praias da Praia Grande, tá? Olha aí que bonito. Aqui a cor dele é amarela, porque o bairro da Oceano tem a cor amarela na organização dos bairros da cidade, Oceano tem a cor amarela, olha aí. Muito bom, hein? Que sol! Tá certo? E aí, você gosta da Estátua Netuno, gosta da Oceano? Bora lá! E a gente vai aqui até a Tupi. Já deu like aí, gente? Esquece do like, é importantíssimo esse like, pra alcançarmos mais e mais pessoas, tá bom? E aí você acaba reconhecendo e valorizando o nosso trabalho. que é bem legal mostrar essa cidade incrível. Muito bom, gente, bem cedo! Que horas você acordou aí, hein, comenta aí que horas você acordou, que horas você tá assistindo a esse vídeo, se você tá gostando desse passeio. Olha aqui, olha aqui, ó, aqui é a escola de surf, em breve vai retornar, né, as atividades aí, da Praia Grande ainda não voltaram. E ali o pessoal já está saindo ali, alguns pescadores estão saindo, outros já vão chegar, pra trazer o peixe aqui para o mercado do peixe da Oceana. Esse aqui é um parque de diversões, o Wonderland, é muito legal também, é bem pra criançada pequena, tá? Traz aí que vai ser bem legal, e ele tá sempre aí, todo final de semana ele funciona, mesmo fora da temporada. Diferentemente dos outros que tem aí na Praia Grande. Tá lá o trator, o caminhão, lá, tirando mais lixos. E bora lá, gente. Bora que esse clima tá muito bom, vai esquentar hoje, hein, verãozão. Pensa só como é que tá com esse sol, como é que vai ser este dia hoje. É mesmo? Então bora aproveitar. Se você tá em férias, se você tá aposentado, se você mora na Praia Grande, tem fácil acesso. Vem aqui, vem, gente. Tá chegando o final de semana, e olha só o tempo, tá melhorando. Aí sim, né? Aí é bom, hein, aí é bom. Aí é bom demais. Final de semana chegando, e olha. E o sol abrindo. Que delícia, gente. Que tranquilidade tá essa praia. Que tranquilidade está essa nossa praia. Olha só. As aulas, as atividades, então vai ficar agitado no final de semana e carnaval, naturalmente. Tá? Então se você quer tranquilidade, ó, é isso aqui, ó. Você vai ter tranquilidade na cidade, como vocês têm visto aí estes dias, tá? Tá aí o pessoal das barraquinhas chegando. Olha lá, ele é amarelo. Olha lá, ele é amarelo. Pra onde que ele vai? Pra direita ou pra esquerda? Por que, Carlos, ele tá indo pra direita e não pra esquerda? Só porque ele é amarelo? Exatamente. Porque aqui a gente tá na divisa dos bairros da Oceã e da Tupi. E o oceã, ó, é amarelo. Olha aqui a cor da Tupi. É verde. Se ele fosse verde, ele viria pra cá. Entendeu? Quem não sabia dessa informação, a maioria de vocês estão aprendendo bastante coisa. Já sabe como é que é aqui, porque eu tenho ensinado bastante coisa legal pra vocês, referente à Praia Grande, não é mesmo? Então tá ali, ó, amarelo, já aquela barraquinha, os guardaçóis serão verdes, certo? E é tudo assim, né? Até os banheiros químicos, as placas das ruas, os restaurantes, os quiosques também. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tenham um ótimo dia. Uma ótima semana que tá chegando. E aproveite a vida. Valeu? Enquanto com vocês aí, dá o like e compartilhar com o máximo de pessoas. Até mais, gente. Valeu!